Marcelo e Costa não têm um pingo de vergonha, o patriotismo deles está nas trocas de favores para a colocação de familiares e amigos em lugares-chave, através de nomeações políticas. Marcelo e Costa publicamente não escondem a submissão ao presidente Lula, o qual também reconhecido mundialmente por ter sido condenado em várias instâncias judiciais, tal como muitos políticos corruptos em Portugal, que têm o poder judicial completamente dominado através de nomeações diretas para a Procuradoria-Geral da República, bem como para o Tribunal Constitucional. Portugal tem hoje a maior aliança que alguma vez teve com o Brasil e demais países socialistas, comunistas que a memória, tornando os criminosos heróis, o presidente fez aviso sobre a mistura família-política, tendo em conta as ligações familiares no governo e gabinetes. Mas também já teve familiares em governos, incluindo no atual. Não é bom misturar família e política. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, comentou o número de casos em que membros de famílias socialistas foram nomeados para cargos políticos. Marcelo nasceu e cresceu no meio político, filho do subsecretário de Estado da Educação, Antônio Oliveira Salazar, que anos depois foi nomeado governador de Moçambique por Marcelo Caetano, padrinho do seu filho mais velho, Marcelo. Ao longo da sua vida dedicou-se à política, tendo sido dirigente do Partido Social Democrata, delegado à Assembleia Constituinte, secretário de Estado e ministro do governo de Francisco Pinto Balcimão, e líder do Partido Social Democrata. Então sua família, você acaba ligado a cargos públicos ou nomeações políticas também? A resposta é sim, e você nem precisa voltar no tempo. No governo de Antônio Costa, até fevereiro passado foi chefe de gabinete, cargo de confiança política do então secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. Dolivera Martins, sobrinho de Marcelo, Miguel Pinto Mesquita Rebelo de Souza. Ingressou no governo socialista proveniente da EDP Comercial, onde desempenhou funções de técnico superior, tendo antes disso sido membro da Comissão para a Reforma da Lei de Enquadramento Orçamental criada em 2014 por Maria Luiz Albuquerque, ministra das Finanças do governo PSD-CDs, presidida pelo mesmo executivo, que constava do edital de nomeação. Miguel Rebelo de Souza era filho de Antônio, um dos irmãos do presidente da República. Miguel tem um irmão, Luiz, que também tem uma ligação passada com o governo, também socialista. Luiz Maria Pinto de Mesquita de Lacerda Rebelo de Souza, nomeado assessor do ministro do interior, Rui Pereira, em 2007, quando Marcelo era comentarista político na televisão, chegou a concorrer à presidência, segundo o edital de nomeação. Rui Pereira entrou então no governo de José Sócrates, sucedendo a Antônio Costa. Hoje, Luiz Rebelo de Souza integrou o conselho de administração da AICEP, agência portuguesa para o investimento e comércio externo, em maio de 2018. Além disso, o segundo irmão de Marcelo preside o anselho de administração da SOFID, uma associação de financiamento ao desenvolvimento criada para promover o crescimento econômico em países emergentes e em desenvolvimento e articular os objetivos e estratégias do governo português em termos de assistência econômica, cooperação e assistência pública ao desenvolvimento, de acordo com o mandato no seu site oficial. Tomou posse a 13 de maio de 2010, PS no governo, eleito em Assembleia Geral. O acionista maioritário da SOFID é o Estado português, que detém 80,5% das acções. Outros acionistas da Instituição Financeira de Crédito são o Novo Banco, o BPI, o Millennium e a Caixa Geral de Depósitos, o Banco Público onde Rebelo de Souza também trabalhou. Pedro Rebelo de Souza é o irmão mais novo de Marcelo e um advogado de renome na sociedade portuguesa, é sócio-gerente e fundador da SRS Advogados. Especialista em direito financeiro foi nomeado administrador não executivo da Caixa Geral de Depósitos pelo governo de Pedro Passos Coelho em 2011, altura em que o gabinete deixou o mesmo de funcionar com a CGD. Em julho, um mês após a posse do governo PSD-CDs, foi nomeado para dirigir o Banco Público. Marcelo era então comentador político da TVI e... O artigo foi atualizado com o sobrinho de Marcelo, Luiz Rebelo de Souza, atualmente conselheiro da direcção da AIC. Acrescentasse ainda a declaração de Pedro Rebelo de Souza sobre a sua nomeação política.